Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apaixonado por Docs. Hoje eu vim falar sobre a raça Pug, então solta a vinheta! Essa raça possui uma longa história. Originou-se na China e seus ancestrais foram elevados para a Europa no século XVI pelos comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais. Na Europa, tornou-se popular entre a realeza e a aristocracia. O Pug é um cão pequeno, forte e quadrado, cuja aparência séria esconde uma personalidade viva e um ótimo temperamento. É muito inteligente, calmo, carinhoso e um companheiro leal. O Pug é ideal para um dono estreante, é muito bom com crianças e também com outros animais de estimação. Essa raça precisa de exercícios regulares, mas não requer muito espaço. Portanto, é ideal para morar em apartamento. Agora vamos falar sobre a característica dele. Tamanho 25 a 28 cm Peso 5 a 8 kg Longevidade Acima de 10 anos Origem A China Calda Portada Alta Bastante curvada Olhos Grandes e redondos Orelhas Em forma de botão dobradas para frente Peito largo Focinho Bem curto Pescoço grosso Pelagem caramelo Macia e brilhante Ele tem outras cores como prata, damasco e preto Então gente, o vídeo foi esse. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!